Ó, aí vamo ver o seguinte, vamo jogar sério essa, que porra a ultima foi foda, a ultima foi, sabe? Eu vi aqui É, a ultima não deu não Foi uma vergonhinha, eu tô envergonhado Vamo aí, melhor, melhor Thermite do Brasil Fica sobrando o Thatcher pra mim, mano, eu digo isso Quer que eu vá de Thatcher? Você vai de Thermite? Não, pode ir, pode ir, pode ir Ah, aí ó, Thermite ninguém quer, né, ô filha da puta Não, mas aqui não dá pra ser Twitch não, Stannin, porque o buraco é do lado da porta Ah, mano Porra aí Quer Thermite ou Stannin? Ah, eu tô de Thatcher Aí ó, ninguém quer Thermite, só o babaca aqui Trouxa Ainda fico com esse papinho de melhor Thermite do Brasil, otário Mano, então deixa o like aí, velho No vídeo do Pati Eu mereço mesmo Mano, deixa o like no vídeo que a gente vai ganhar essa ranqueada por vocês Se não, se a gente não ganhar, pode dar dislike Boa, boa Arrebenta Vambora, hein E se o Drizzy não matar 5, pode meter dislike também Não, no do Drizzy, né Na live do Drizzy aí Não, coxi Por que no meu? Por que no meu? Por que que vai ser no meu? Porra Por que que eu vou ter que carregar vocês e ainda tô com esse problema de dislike? Vai, desafio lançado Se perder Então, beleza Se o Sterio não matar 10 nessa partida, eu quero ver, deixa eu vou dislike na live aí Não, não, não O recorde mundial de dislike nessa porra Não, eu quero o meu desafio no passado aí, porra Ué, 5 é 1 por partida, Odrizy 10 segundos Considerando que você perde uma, né? E que a gente não mete 4 a 0 Inseção em 5 segundos Parece que a gente não ganha de 5 a 0 Não, tem que ser uma coisa só, mano É Não, uma coisa só Tô triste Não, eu vou matar 10 nessa, relaxe Galera, já todo mundo dá Então vai ser Todo mundo dá o like agora Vou explodir ali, pode ir Que é pra depois dar o dislike Quando a gente perder Ô, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, Serinho Vem, Serinho Tô indo já Vai voar C4, vai voar C4 Pera aí A Val que viu nós aqui Voou, voou Ih, trouxa Ih, tá com choque Tá com choque Ai Tá com dois choques Tá Tem um, tem um aqui Melhor, quanto mais choque, melhor Tem um aqui comigo Tem um aqui comigo Levou, levou, Serinho? Derrubou? Levei, levei, levei Vai Então foi, 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 foi Vai de novo, vai de novo Ah, mas eu fiz dois Fodeu Ele tinha tirado Fodeu, fodeu Vai ter que ir por cima agora Mas ele tem 3 choques, pô Não, vamos por trás Vamo pela outra porta da garagem lá Vamo pelo fundo Vamo pelo fundo Vamo, Drizzy Você consegue pescar geral pelo fundo, mano Ai, caralho Os caras querem entrar por aqui Boa, vai A outra entradinha lá O Drizzy Drizzy Blackbeerle leva geral pra aquela porra lá Mas o foda é que é Biohazard, não vai ter ninguém novinho Eu explodo, eu explodo Não, não, não Guarda Ashe ou Filipinha Ashe tem que derrubar escudinho, trap As paradinha é mais difícil de chegar Drizzy, agora é com você, querido Dá o cover e eu vou entrar Drone escada na direita aí Drone escada na direita aí Vou dronar, pera aí Acionando o drone Correr de novo cara lá Ó, esquerda a porta tá aberta É, tem meu drone vivo Ó, tem cara deles, tem cara deles, tem cara deles Destruiu meu drone É, é, Valky, afasta, afasta É, Valky, é, Valky É, Valky, afasta, afasta É, Valky, é, Valky É, Valky de 12, velho Se ela te pegar, ela te leva Ih, destruiu em cima Ó, ela quebrou o sapão aqui dentro do objetivo Oh, olha meu drone aí, alguém mano Tem trap aqui se ela rushar Ela tá em cima ainda Ela quebrou o sapão mas não desceu não Ó, Felipa, recua um pouco Uhum Recua um pouco o drone aí dentro Que eu vou rushar e pegar um cobre em algum lugar ali Drone Temo Patife, corre pra cá, corre pra cá E termite aqui pra gente Eu não tenho termite não, Felipo Foi os dois de sessão Ah, é, que bom Felipinha, dá pra correr? Dá Ah, mano É com o sapão em cima É com o sapão em cima, o sapão em cima, Patife É com o sapão em cima, Patife Tá, 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 já entrei, já entrei Pode entrar A Valky tava ali, a Valky tava ali no sapão Tá bom, cuidado Sério? Ela passou essa filha da puta Cuidado aí com a Valky Olha, na... Depois da porta tem dois, tá? Tem um bem na direita, tá? Tem um bem na direita aí, Patife Tá bom Dá pra levar Aqui ou ali? Ela pulou Ela caiu no sapão, ela caiu no sapão, Patife Ela caiu no sapão Na direita, na direita Aonde? Nas tuas costas Tá rascidando aí, tem algum lugar Caiu não, caiu não Caiu não, caiu não Boa, Filipa Boa, Filipa Tem no sul Na esquerda, na esquerda Na direita Boa, 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 boa Boa, boa, boa No buraco, Patife Do jeito No buraco, não é do jeito, Patife Você morreu, Rodrigo? É um aliado Ah, no buraquinho Morri Caralho Pior que só tem meu drone E meu drone não tá nem ajudando 15 segundos restantes Ele sabe que eu preciso correr Ele vai dar uma segurada 10 segundos restantes Acabou o município, tá na pistola Minha também Já era Deixa eu fazer não Essa porra desse wire aqui Ele ia me travar Aqui, ó Já trape aqui ainda Ai, perdão time Achei que tua climber tava lá em cima Que eu vi ela estourou Mas tua climber tava lá em baixo Ela nem atirou pra descer Ai 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 Hum É Biohazard, né Vou de Jager Então Garagem Garagem é um pouco melhor Tem bench? Não tem bench? A gente não vai queimar o bagulho dos cara Quer dizer que eu tente? Eu sempre me fudo Eu boto Mute Eu boto Mute Eu boto Mute Eu boto Mute Não, mas os cara vão fazer a tática certa, mano Você tinha que ter vindo com a gente Ficar jogando a granada por debaixo do buraco Ele vai matar o bench Vai matar o Sterio na granada Ou jogar o fogo do capitão Proteja a sala Precisamos proteger o container biológico Vou colocar no drone aqui em cima Vou colocar mais drone aqui em cima Se eu colocar um outro meio já pega tudo? Já Sim, se for no meio pega bem Mas não queima, ele só... É boa, mas usa isso aí Use isso aí pro Thatcher queimar as... as granadas dele, entendeu? Enquanto eles estiverem lá distraídos com essa porra, eu jogo a C4 daqui de cima. É, mas tem que ficar um em cada entrada aqui, viu? Não cola muito o teu Thatcher aqui, não, afim, senão meu bagulho destrói ele, mano. Não, não, você não tem aqui o... Matei o Thatcher, matei o Thatcher. Ele só vai poder jogar granada agora. GG, então só bota, bota, começa botando o Milt, deixa ele sim uma granada. Não, mas deixa sim o Bench, deixa sim o Bench, que eles vão jogar granada por ali de baixo. Espera as granadas. Ih, ó, tem três ali, ó, tem três ali, ó, tem três. Tem três. Afinco, Afinco, coloca o Milt ali, Afinco. Não, deixa, eles estão sentados. Levei um, levei um, levei um. O que é esse que faz? Não bota ele aqui, hein? Uma granada vai destruir tudo, mano, deixa só o Milt. Espera a granada. Coloca o Milt no meio da porta aí, Afinco. Então tira aqui. Não, coloca o Milt aí no meio da porta. Não, 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 perto, não, perto. Um pouco depois de se acontecer. Aí, não, tá aí, tá aí, já dá, já dá, já dá, já dá. Ah, já dá, já dá, já dá, já dá, já dá, mano. Você consegue ver o tamanho da área enquanto tiver corpou. Pegou a porta ali, cara. Então. Ah, porra, ficou atrás do, do, da... Eu acho que eles saíram, gente, eles desencanaram. Eu acho que eles desencanaram, ô, manos. Eu não tenho muita visão, não, mas... Não, desencanaram sim, já era, eles saíram daí. Eles vão tentar entrar pelo, pelo... Por dentro, então. É, por dentro. Ó, tem aqui, ó. Vi laser aqui. É, escudido ali, ó. Aqui, ó. Tá de laser não, né, Stary? Não. Então tem cara aqui, porque eu vi pontinha de laser. Ó, o drone enviou aqui. Tem na minha esquerda aqui, hein. Olha o fundo da gara... Entrou em cima de você, Fink, fica ligeiro. Tá termitando por aí, ó. Termitou a cozinha aqui, ó. Tem um cara na cozinha. Peguei lá? Eu tô indo lá na cozinha, segura aí. Tem um? Pegou? São dois, querido. Não, só fazendo buraco. Ah, eu caí. Que? Posso bater no teclado. Você caiu? Então eu tô cobrindo ele aqui pra tava. Matou o Thermite? Não. Tirei um sangue dele. Ai, gente, o que aconteceu? Caí. Tá aqui no cantinho. Bora pegar. Quem é que falta? Tá um. Boa, Tirei. Boa, Tirei. Boa. Nossa, que lag no meu mal, né, mano. Cadê a Filipe? Caiu. Ela caiu. Vai que dá pra voltar, Filiquinha. Olha. Nossa, linda aqui. Que chavada de tiro que você deu no maluco, velho. É, dá pra ter levado o botão no meu. É, sabe quando você dá aquela... Foi assim, mano. Caralho. Tá. Ah, eles perderam o garagem, né? Eles ganharam o garagem. Ah, não, eles ganharam. Não precisa mais se preocupar. Eles vão por cozinha. Mano, cozinha, toma cuidado com o marote da cozinha. Aquela janelinha lá, é. Tu quer que eu vá contigo, Drizzy? Faltou termite? Faltou termite, faltou termite. Ué, mas termite? Vamos dominar o troféu. É, dominar o troféu ali, daí termite a cozinha e já era, mano. A parada nesse spot é só dominar o troféu. O troféu é de chute pra caralho de entrar, né? É nada, normalmente fica um cara só. Eles... Reinforçam a divisão ali. Vamos ver se eles pegaram aqui mesmo, né? Se eles não são burros. É, eles não pegaram aqui não, mano. Em cima, então. Deve ter sido a biblioteca lá. É, ainda não precisou. Normalmente se ela pega a biblioteca. Caramba, não, mas a biblioteca é ruim de defender. É, eu também não gosto não. Muita janela, muita percadilha. Só pra mudar uma resposta. Então, ó, só cuidado com os... A gente tem muito lugar pra matar os caras, mas cuidado com as marotagens deles, tá ligado? Cinco segundos. Afim, deixa o seu drone aí e vê se passa alguém. Aí, o Felipe voltou, ó. Prosseguir até sua localização. Quer que eu fique vendo se passa alguém? Felipe, você pode ver? Carrinho? Eu não consigo, tô em tela preta, filho. Eu não gosto da outra arma do Blackbeard, não, querido. Eu gosto de passar só com essa aqui. Eu não gosto de arma single fire, não. Você viu se passou alguém ou... Afim, não. Cuidado aí, cuidado aí, Drizzy. Não, eu não vi. Aqui sempre tem cara. Aqui sempre tem cara. É, eu vou dronar lá. Então olha lá, Pati, ficou tudo dronando. Ih, tem um escudo ali, não tem? Pronto, agora eu consigo ver. Ô, Drizzy, você tá dronando aí? Não, Pati. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, então. Então eu vou tentar sniper daqui, peraí. Eu... Quem tem claim? Não tem o teu carro. Eu tenho. Tem o carro. Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui no corredor. Morreu, morreu. Espera, 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 cara. Eu tô entrando com o carrinho meu. Afim, eu coloco uma claim, morreu onde o estéreo tá. Os caras tem um de castle nas janelas do fundo. Eu tô do outro lado. Andar de cima aqui, vocês limparam? Tem um bus ali comigo, cara. A gente não tem dinheiro. Na direita, atrás de você aí, ô estéreo. Tem um bus na sala do lado aí, Serinho. Tá aqui, ó. Vai, me foe. Ele tá de shot, ele é só estourar essa parede. Onde? Aqui nessa parede. Nessa aqui? Eu estouro, eu estouro. Eu estou de 12. Dá cover na porta aqui, ó. Toma cuidado, hein. Tem um caminho melhor. A filha pra tá vendo. Caralho, boa, Patice. Fez a obra de arte aí, mano. É, tá. Eu vou ver onde é que ele tá, Patice. Ai, 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 ai. Corredor, corredor, corredor. Pega ele, pega ele. Ele tá no cantinho do corredor, filha da puta. Não é ele não, é o Hulk. Ele voltou, voltou. Ah, me pegou agora. É, tá um aliado. Ó, o outro, o Pulse tá indo do lado, no corredor. Tá no corredor. Ai, que merda. Tem um cara do meu lado aqui, não na recepção. Provavelmente é o Pulse. Deixa eu ver onde você tá. Agora eu vou selar, Drizze. Drizze encontrou a 3. Eu acredito, hein. E um é Pulse ainda, me foge demais. Ó, tá lá, Drizze, ele tá aí. Ele tá na sua frente aí, ó. Eu vou marcar ele. Ele tá aí, ele tá aí, ó. Ele correu, ele saiu. Corredor, atira. Boa, Drizze, caralho. Boa aqui, mano. Porra. Pô, eu tava aqui na recepção. Então, ó. Sobrou um... Uma Frost. Se você pegar a distância, você come ela. As janelas do fundo tão com... Castle, viu? É, se os dois estiverem no meio de ativo, eu consigo comer da janela ali. O fora desse, ele tiver um fora. Olha que ele tá ali, me pega. Olha as janelas aí, ó. É bom que rushar em vocês, vocês vão conseguir por causa dessas porra aí, né? Se você não... Não explode assim, né? Eu não vou espirar do meio. Tá ali dentro, emocionado. Tá. Ó, tá bem no cantinho aqui. Aí. Olha, nenhum deles tem... É, nenhum deles tem C4, então, pelo menos com isso, você pode ficar tranquilo. Eu vi o laser deles, você viu o laser? Ali, ó. Restam 15 segundos. Restam 10 segundos. Volte a proteger o container assim que a... Boa. 5 segundos. Ai, caralho. Sabe o que eu pensei? Hã? Tá contestado. Eu achei que ele tava dentro ainda, mas quem tava contestando era a filha da puta. Era a mina deitada. Puta, nossa, vacilei demais. Eu ia ter continuado mirando ali, mano. Nossa, que burro, hein? Caralho, não, relaxa. Acontece, vamos aí. Nossa, eu pensei muito rápido. Não, tá contestando. Ele tá dentro também. E era a... Não. Vamos, bar? E aí? Bar, né? Bar é chatinho de atacar. Não, só adiantar, só adiantar. Adiantar, melhor. Cuidado com a janelinha da cozinha. Uh, mano, que ódio, velho. Sabe o que é pior? Na hora eu percebi que você tinha... Mas sabe quando a minha mente não conseguiu processar, tipo, pra gente falar e tal? Não, eu tinha certeza que o Ben tinha aparecido ali. Ele não ia ir pelo mesmo lugar que ela morreu. Mas do nada eu pensei, não, tá acontecendo. Ele tá dentro também. E eu olhei pro lado. Nossa, que idiota, mano. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. É, Drizze. Eu também percebi, mas não falei nada. Não, eu não consegui. Eu não consegui raciocinar a tempo. Na hora, a sua lógica até apareceu certa, sabe? Quando, tipo, assim... É... Tipo, foi tudo tão rápido que aí você... Eu bati no olho e falei, tá contestado. O cara tá aí. Aí eu falei, não, não tá contestado. Foi a Frost. Aí você pensou a mesma coisa que eu, tá ligado? Que merda. Caralho, se eu tivesse continuado me andando ali, eu tinha levado esse filha da puta. O piso tá pronto! Eu perguntei que eu vou sair daqui. Quem que o bot... Você reforçou ali. Ah, alguém tem que reforçar lá em cima, hein? Eu vou lá. O reforço já fica lá, olha aqui. Coloca, coloca... Alguém vai se aqui. Alguém vai se... Alguém vai se... Alguém vai se... Alguém vai me marcar? É em cima do patife, ele. Aí mesmo, afim. Tem mais uma que é do lado, eu acho, ou não? Toma, cuidado aqui, hein. Ó, trouxa não, Twitch. Tá vindo cair ainda. Claro, eu tomei... A minha mina gritou, mas eu não tomei dano, não. Tô com seis de vida. Estranho. É por causa do Hulk? Será? O Hulk anula, Twitch? Não? Sempre danando. Tem aqui pelo lag, por causa de ter irritado, e pra você não. Servidor não, sei lá. Nova gravação ativa. Estão vindo aqui pra janela do... Estão vindo aqui pra janela do troféu. Eu tô com... Tem a Ashe aí na frente da janela, Ela tá mirando de Ashe, Idris. E aí, se você varage na ela, você mata eles. Tá, eu tiro a cara, eu peço o... Não tem ninguém. A parada é que o cara tá lagado, mano. Não tem como surfar, porque pra ele eu vou ficar duas horas ali surfando. Tá a cara não. Ela errada. Só sair da janela, só. Janela da cozinha, janela da cozinha. Isso aí é tiro do Black Bridge. Single fire. Quer eu incluir a volta neles? Aí não tem como você dar a volta neles, não. Eles tão aqui na frente do troféu. Estranho, a janela aí estourou, você viu? Eu dei alguma assist, não sei porquê. Eu dei alguma assist, não sei porquê. Ele deve estar olhando no buraco do drone. Olha o laser dele aqui, ó. Pô, seu filho da puta do caralho. Tem cara dronando andar de cima aí. Mano, o Black Bridge, o Black Bridge tá na frente da janela aqui. Ele tá na frente da janela. Ó, tô vendo o laser dele aqui, ó. Ele tá na frente da janela. Ah, eu vou dar um prefirezão então. Ele tá com alguém, porque ele flechou. Flecharam. Ele tá com alguém. Ele tá de laser, ele tá de laser. É perfeito de longe o laser aí. Matei, matei, matei. Você estreou ele aqui. Tem mais alguém, porque jogaram flech. Fézinho. Boa time, caralho. Nossa, não morreu nenhum de nós. Nós somos foda. Caralho. Esse lugar é muito bom de defender, mano. Eu acho melhor defender aí do que garagem. É, isso foi gostoso mesmo. É, garagem a gente ganhou fácil também, porque a gente... Porque você pescou termite. Você pescou termite aquela lá e eu matei mais um lá. Aí, pra ganhar, mano, tem que dominar o troféu. Ele é só dominar o troféu que ganha. Mano, eu vou com um bagulho que ninguém joga há muito tempo. Pede termite. Um bagulho que ninguém joga há muito tempo é termite, mano. Eu posso ir termite. Vai de termite top, então, pra estourar o troféu. Deixa eu brincar um pouquinho, sledge, mas, né? Já que a Felipa quis... Ah, eu gosto do patife de termite. Ah, eu pedi educadamente. Eu também, mano. Tudo bem. Patife de termite, adeus. Eu não gosto muito, não. Do patife de termite. Eu acho ele muito babaca de termite. Fica estourando as coisas, sabe? O cara teve o maior trabalho de fortificar. Ele vai e explode. Eu falo, não, patife-se o lixo. Ah, merda. Vai ganhar essa e a próxima, hein, mano? Para de jantar. Maravilha. É, a próxima a gente vai ter que descer naquele lugar merda lá em cima. Ó, essa tarde do estéreo é ganhar essa e a próxima. A minha eu acho que a gente vai ganhar essa, perder a próxima pra ficar mais difícil, entendeu? E tentar ganhar duas depois. Não, mas de qualquer jeito a gente tem que ganhar essa, querido. Essas tem que ganhar, mano. Só eu suporto. Ó, tem frouxa ainda. Dá pra pular os bagulhos aí sem olhar, se vai roubar. Gente, ó, tenta, quem tá de acogue, tenta aproveitar os buraquinhos no chão aí, que esse mapa, esse spot aqui dá pra comer muito cara pelo pé, velho. Cuidado, cuidado marotagem na jornada da cozinha, né? É, mando um... Vocês querem que eu vá? Já tô de termite em nenhum lugar, né? Porque tudo... É, sala de troféu. Fica aí pra direita, né? Que eu já vou aí. Eu tô marotando aqui. Eu vim quebrando. Colocando carregadores! Carga de demolição instalada. Ah, mano. Mas é, na moral, eu vou te dar uma bronca. Porque se você quer fazer esse esqueminha de comer os caras pelas costas, sempre, ir sozinho, você não pode usar carga pra quebrar os bagulhos. Você faz muito barulho, filho. Não, mas... Mas a carga eu entro de surpresa. Não pode ser cargando... Aqui, aqui, ali, 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 ali. Esquece que a gente tem que dominar o troféu. O cara tava na garagem, mano. Qual pixel? O foda é que eu vou pro lugar certo, só que... Tá marcado ali, ó. Tá marcado, tá marcado. Mano, vamos dominar. Vamos dominar o troféu aqui. Não tem ninguém aqui dentro. Ele tava no carro, né? Ó, Felipe, Felipe, peraí, Felipe. Aqui, 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 ó. Esse aqui vai pra onde? Ah, saiu! Dá o troféu já, dá o troféu já. Entra aí, entra aí. Tá faltando munição! Boa, Filipinha, boa, Filipinha. Tô contigo aqui. Você entrou, Drizzy? Passa pra direita e olha o corredor. Entrei. Não, fica na esquerda. Termite tá lá, ó. Olha, direita aqui. Lá? Termite tá lá, pai. Puta que pai. Foi mal. O cara apareceu bem na hora que você apareceu, mas eu matei ele. Ah, beleza. Agora fodeu, sem Termite. Se eu não tivesse matado ele, ele ia matar nós dois, mano. Ah, não trocou. Eu vi agora só. Ô, Drizzy, você tá no troféu? Você tá no troféu? O posto, o posto tá aqui, o posto tá aqui. Pati, só cruza comigo. Olha o corredor aí que eu vou pegar esse tipo. Tá, tô cruzado. Puta, eu acertei muito time nele, mano. Tá tão lagado, filho. Vai lá pro outro lado, de novo. Vai pela porta do palco, Drizzy. Destrói aí, que um, o teu. Não, ele tá bem aqui, ó. Calma. Comeu na escada ali, comeu na escada. O posto tá bem no cantinho aqui, deitado. Tem um lá embaixo, tem um lá embaixo, tem um lá embaixo, Drizzy. Quase me levou. É o banho, tá o banho. Vai meado, eu tiro a cara, Pati. Tô não, tô full life. Puta, se eu tivesse pego esse pulso, era GG. Agora, agora eu tô com medo. Então quebra as madeirinhas ali, Filipa. Peraí que eu vou dronar, Pati. Eu vou dronar, só olha aí pro cara não rushando. Dá C. Dá C, Filipa. Ó, tem um lá atrás da mesa. O posto tá aqui do lado, o posto tá aqui do lado. Aí, Filipa. Dá cara não, dá cara não, dá cara não. Ó, puxa e rushou, puxa e rushou, puxa e rushou. Matei, matei, matei. Só espera, só espera, só espera. Ó, um tá lá com a Filipa e o outro tá atrás da mesa, mano. Atrás da mesa de jantar. Então dá pra avançar mais uma sala aqui? Espera aí, espera, espera aí. Tá. Drona que eu vou avançar e meter meu fuse, velho. Só faz barulho, Filipa, e deixa os meninos rushar. Joga uma flash lá e tal. Troca tiro, dá uns tiros. Aqui, tem que achar o meu bench tá embaixo, o bench tá embaixo. Aqui, aqui, ó. Vai, Filipa, destraia ele, Filipa, destraia ele, Filipa. Vai, vai, vai. Cuidado, Bench, cuidado, Bench. Filipa, eu tenho visão dele. Vira, Filipa. Ah, eu tava atacando a granada, Juninho. Ah, mano. Delícia, tá lá atrás da grama, ele tá atrás da grama. Ele tem que eu seja Deus. Ele tem na escada também. Cuidado, Pati, olha na direita aí. Olha na direita aí, que a gente tá fora. Gente, tem um drone aqui, ajuda com esse drone. Tem um drone no meio. Ó, continua olhando aí, que os caras vão dar a volta aí, mano. Ele tá virado pro outro lado. Ó, o bench tá na porta aqui e a Frost saiu. Não, não, a Frost tenta também. A Frost tá na direitinha aqui, ó. Atividade inimiga, inimiga e ameaça. Vou cruzando a Frost. Vai, que ela tá abrindo você. Boa, Drizzy, caralho. Essa é a vinha onde os dois estavam. Nossa, boa, velho. Olha o maluco que tá cruzando de hacker, ele, ó. Ah, 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 ah. Puta, defender esses lugares, pior que os dois são horríveis, mano. Eu não sei qual que é pior, lá em cima ou o bar. Vamos o bar, foda-se. Então, eu gosto de bar, eu gosto de bar. Ah, lá em cima acho pior, né, mano. Eu acho bar, acho que é melhor. Ai, não, pode ir, pode ir, pode ir. Não, pode vir, pode vir, eu vou de Diego. Mentira, eu vou de puço. Pode ir lá. Os caras do rede da Felipe, eu não vou. Aqui também, aqui também. Você quer que eu seja Deus? Você quer que eu saiba de tudo, cara? É o pior que a Felipe passou, os dois flash errados. Ela mandou os flash aí. Não, eu mandei os flash só por mandar, mano. Quem que tá de... Opa, Chief. Oi. Podia ficar naquele esquema, os caras não conhecem não, hein, mano. De ficar ali naquele sapão ali, ó. Qual? O ataque está de pulse. Não é o sapão, né? Ah, fica a mirada pelo... Eu também não sei como é que é esse esquema, não. Alguém tá de doze aí? Você quebrou o alçapão e ficou no lado de cima os caras não conhecem. Ah, ô, Felipe, você tem bombinha? Quebra o alçapão ali então pra mim. Marca pra mim o alçapão. É, eu daço lá do lado aqui. Pode ficar aqui em cima, Paty. Fecha duas portas. Eu vou lá em cima. É isso aí, Felipe, é isso aí, Felipe, é isso aí, Felipe. Esse já tá aqui. Ah, então já foi. Ô, Drizze. Ó, eu vou pro louco. Ô, Drizze, aí eu fico de pulse aonde, exatamente, ali? Você fica com pulse, olhando se tem cara em cima. Porque os caras podem dar a volta em você na janela, tá ligado? Tá. Aí, você fica olhando pro... Fica daqui, ó. Nesse canto aqui, que daí você tem visão da porta e da janela central. Tá. Ó, chegou, Ash, 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 Ash. Tô vendo um... Vai entrar, vai entrar, chegou. Tem um em cima, tem um em cima. Tá aqui no bar. Ash, vai em cima, se preocupa com o de cima. Entrou. Entrou, 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 entrou um, entrou um. Matei a Ash, matei a Ash. Me matou, me matou, me matou. Eu não tive tempo de matar e voltar, não. Levou um, levou um. Vai entrar um por cima, cuidado aí com a Capão agora. Olha, ele teve tempo de parar, mirar. Também não couro. Sim, entrou um em cima. Mas tava aberta a janela ou o cara te varou? Não, ele varou. Ele deu primeiro, só que eu não ouvi, porque eu tava matando ela. Peguei. Não, levou. Não tive tempo de reação, não. Afinco, ele tava na sala em cima do objetivo. É essa mesmo que você tá mirando, querido. E se você for lá, Afinco, dá uma olhada por fora. Caralho, tem um cara dentro da sala de jogo, embaixo de você, estéreo. Já tá aí dentro. E tem um na janela da esquerda. Tem na janela, tem na janela também, na janela também. Peguei, peguei o da janela, peguei o da janela. É o de cima aí, é esse aí, Afinco. É esse aí. É um Glass, cuidado. O Glass morreu, o Glass morreu. Falta mais um. Não, então não tem mais um. O Glass eu matei já. Na moral, você tá trancando o objetivo aí, GG, filho. É, acabou. Afinco. Ah, não, Afinco achou, Afinco achou. Aí Afinco deu uma chamadinha daquelas. Eu atirei nele, Pati, filho. Na minha câmera aqui, isso não atirou não, viu? Poder se estere, Felipeta. Acho que é pós do Lego, Afinco. Mas deu um permissão. Aí, filhão, deslike não vai ficar pra hoje, hein? É, deslike. E o que eu falei? Que eu ia matar 10, não falei? Aí, ó. Vai ter que ter recorde de like nessa porra. Tem que ter recorde de like nesses vídeos aqui, viu? Eu vou te falar que nessa live, nesse vídeo, nessa porra toda. Nós teve tudo nessa live. É, agora todo mundo dando like, hein? Pode tirar o deslike aí. Rage de recorde. Puta que pariu. Rage de recorde. Uh!